Também na cidade, só que no bairro Santa Rita, um acidente no início da tarde desta sexta foi registrado. Um rapaz perdeu o controle da direção de uma bicicleta motorizada, bateu a cabeça no chão e foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital municipal. A roda da frente pode ter travado. A vítima foi socorrida e até o momento a gente não tem informações, outras informações sobre o estado de saúde dessa vítima de acidente no bairro Santa Rita, foi na avenida Venceslau Brás, em Governador Valadares.